Jó capítulo 30 Mas agora se riem de mim, os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos homens cujo vigor já pereceu. Domingo e fome se debilitaram. Roem os lugares secos, desde muito em ruínas e desolados. Apanham malvas e folhas dos arbustos e se sustentam de raízes de zimbro. Do meio dos homens são expulsos. Grita-se contra eles, como se grita atrás de um ladrão. Habitam nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas. Bramam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, raça infame, e da terra são escorraçados. Mas agora sou a sua canção de motejo, e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me. Fogem para longe de mim, e não se abstêm de me cuspir no rosto, porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levanta uma súcia, e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinam a minha vereda, promovem a minha calamidade, gente para quem já não há socorro. Vêm contra mim como por uma grande brecha, e se revolvem avante entre as ruínas. Sobrevieram-me pavores, como pelo vento é varrida a minha honra. Como nuvem passou a minha felicidade, agora dentro em mim se me derrama a alma. Os dias da aflição se apoderaram de mim. À noite me verruma os ossos e os desloca, e não descansa o mal que me rói. Pela grande violência do meu mal, está desfigurada a minha veste, mal que me singe como a gola da minha túnica. — Deus, tu me lançaste na lama, e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel contra mim. Com a força da tua mão, tu me combates. Levantas-me sobre o vento, e me fazes cavalgá-lo. Dissolves-me no estrondo da tempestade, pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todo vivente. De um montão de ruínas não estenderá o homem a mão, e na sua desventura não levantará um grito por socorro? Acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Esperava a luz, veio-me a escuridão, o meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Ando de luto, sem a luz do sol. Levanto-me na congregação, e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais, e companheiro de avestruzes. Enegrecida se me cai a pele, e os meus ossos queimam em febre, por isso a minha harpa se me tornou em pranço de luto, e a minha flauta em voz dos que choram.